Rumo ao Progresso Nada nos fará parar Nós fizemos no passado Podem ter orgulho em nós Fazemos futuro sempre duradouro Nós somos porto de nós Somos juventude com muita virtude Essa força somos nós Trazemos a esperança De quem não se cansa O futuro é uma só voz Nós somos Rui Marto Somos as pessoas Obra com futuro Não fazemos distinção Para toda a gente E com essa gente Nós seremos união Nós fizemos no passado Podem ter orgulho em nós Fazemos futuro sempre duradouro Nós somos porto de nós Somos juventude com muita virtude Essa força somos nós Trazemos a esperança De quem não se cansa O futuro é uma só voz Nós somos Rui Marto Música 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 Música